Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a todos os voluntários, a todos os amigos que estão auxiliando na realização desse evento. Agradecer, no nome da nossa querida Nívia, todos os companheiros do Grupo Espírita Amigos do Caminho, e dizer da nossa imensa alegria de poder estar pela primeira vez aqui em Cape Cod, aqui em Massachusetts. É uma grande alegria poder estar aqui pela primeira vez, poder encontrar amigos tão dedicados, ter conhecido também a nossa querida Silvia, que está fazendo a tradução para o inglês. Muito obrigado, Silvinha, que Deus te abençoe. Agradecer a toda a equipe, o Rafael, a Dineia, a Vã, a minha esposa Fernanda, que está ali. Agradecer também àqueles que, mesmo não sendo do movimento espírita, voluntariamente estão aqui nos auxiliando, como é o nosso querido Fábio, que tem uma voz tão bonita, não é? Depois que ele falou isso, meu Deus, eu não vou falar mais, não. Eu vou pedir para ele fazer a palestra. Que voz linda que ele tem. Agradecer à tia Vera também, que está aqui participando. Muito obrigado, tia Vera. Que é tão jovem, que é uma senhora, mas é tão jovem, né? Agradecer também à nossa querida... Jordana Lucchetti, quase. Que eu conheci agora, não é? Mas soube que ela já é uma moça muito famosa, tem feito um trabalho muito bonito aqui. Muito obrigado, Jordana Lucchetti, a todos os amigos que estão acompanhando ao vivo pelo seu canal no Facebook, a todos aqueles que estão prestigiando, de alguma maneira, este evento. Nosso abraço carinhoso lá no Brasil. Estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui na América, de poder estar com vocês. Bom, estou falando muito rápido, não estou a dizer que tem que falar. Mas um pouquinho mais devagar, eu esqueço, que tem tradução. Bom, meus amigos, então a gente vai falar hoje à noite sobre depressão e alegria de viver. Para falar sobre esse tema, a gente precisaria fazer um seminário com pelo menos 10 horas de duração. A gente já tem ele gravado, já tem ele disponível em DVDs, já tem ele disponível em CDs de áudio, MP3, não é? E vocês podem encontrar também na internet, está certo? E quem quiser adquirir, aqueles que quiserem, tem eles aqui já gravados, toda a renda da noite de hoje, vai servir para ajudar o grupo espírita, amigos do caminho, aqui no grupo de vocês, para que possa continuar levando a mensagem de amor, de consolo, de esperança, a muitos outros corações. Então, no seminário, a gente faz várias palestras, são várias delas aqui. A primeira é sobre depressão, causas e seus tratamentos, que a gente vai fazer uma introduçãozinha a respeito dela. Depois a gente fala sobre a obsessão espiritual, sobre a influência negativa dos espíritos atrasados e como a gente deve tratar a obsessão espiritual, segundo a doutrina espírita. A terceira palestra é sobre desapego, materialismo, dificuldades financeiras e a verdadeira riqueza. A quarta palestra é autoconhecimento e iluminação interior. A gente descobriu quais os sonhos de infância que a gente acalentava no passado e que muitas vezes abandonamos e trabalhamos em algo que a gente não tem a menor vocação. A importância do autoconhecimento também. Isso virou um seminário de várias horas de duração também. Tem ele também já gravado. Tem outro sobre depressão e mediunidade. Quando a gente vai estudar uma profecia que está em Joel, no Antigo Testamento, e também está repetida em Atos dos Apóstolos. Quando diz assim, o Senhor, no final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões. Até vossos servos profetizarão. Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, vai estudar nesse item dizendo, chamando de a vulgarização da mediunidade. Demonstrando que, nesta época de final dos tempos, que para a gente não é final do mundo, não é final do planeta, mas é final de uma época, de um ciclo, de uma era, quando a Terra deixa de ser um mundo de expiação, um mundo de purificação e um mundo de provas, um mundo de testes e se torna um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, onde os Espíritos endurecidos no mal, onde as pessoas mais atrapalhadinhas, elas não terão mais autorização de reencarnar neste planeta e somente reencarnarão aqui os mais ou menos bons, porque não somos bons ainda, não é? E o mundo vai se tornar, então, muito mais feliz. Então, para a gente, essa transição planetária, essa mudança de tipo de planeta, é um processo gradual, o leito não é uma data específica, é um processo gradativo, porque demédia da nossa melhora. Então, Kardec estuda dizendo que, neste período de transição, de mudança, a mediunidade ficar cada vez mais comum. Não que a gente vá ser um Chico Xavier, uma Joana Darker, um Francisco de Assis, não, mas que estamos mais sensíveis à influência dos Espíritos. E, por isso, talvez, tanta gente hoje sofrendo de depressão. Somos cerca de 500 milhões de pessoas hoje, e cada dia cresce mais o número. Tanta gente sofrendo de síndrome do pânico, de anorexia nervosa, de esquizofrenia, de dependência química, de maneira tão assustadora que nós não temos como estimar qual será o número no futuro. Talvez, talvez, estejamos mais sensíveis, então, à influência dos Espíritos, o que é uma coisa negativa, por um lado, dos Espíritos mais atrasados, mas é positiva porque servem como um chamado, como um alerta para que a gente desperte, porque também está no Novo Testamento, que no final dos tempos muitos estarão distraídos. distraído não é quem estabanado, eu sou muito estabanado, derrubo muitas coisas, não é isso, distraído é quem não está ocupado com aquilo que é verdadeiramente importante, porque Jesus, há dois mil anos, nos ensina a buscar primeiro o Reino dos Céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, a gente tem que buscar primeiro, não só, mas primeiro tem que ser o Reino dos Céus, a sua justiça. e tudo mais vem por acréscimo. Então, é também uma oportunidade para a gente despertar. Nessa palestra, a gente estuda esse assunto, estuda sobre a mediunidade e como o livro dos Médiuns de Allan Kardec foi o maior tratado, é até hoje o maior tratado sobre paranormalidade, sobre mediunidade, que o mundo já conheceu. Seguro, muita segurança. Uma palestra só sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, porque algumas pessoas que sofrem de depressão trazem também sentimentos de culpa, às vezes, de outras vidas, de vidas passadas, inconscientes. Então, pessoas que são muito, entre aspas, boazinhas, pessoas que não sabem dizer não, podem estar sofrendo de sentimentos de culpa e aí querem agradar a todos já que elas mesmo não se amam porque não se perdoam. E, para a gente cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente deve se amar, a gente precisa se perdoar. Jesus também nos ensinava, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega morado e olha para trás. Não está apto para o reino dos céus. A gente tem que deixar o passado passar. Nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então, nessa palestra, o Espírito Samuel Lucas, que é o nosso orientador espiritual, ele me ajudou muito a me perdoar, porque eu soube que algumas coisas desagradáveis que eu não devia ter feito em outra vida. E aí, me ajudou muito, tem ajudado muitas pessoas também. É muito importante o auto-perdão, a felicidade sem culpa. Outra palestra chama-se A Cura Pelo Amor e Pela Compaixão. Nós sabemos a importância do trabalho no bem. Nós já sabemos como está na primeira epístola de Pedro, 4, 8, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Como o próprio Cristo vai dizer a mulher considerada adúltera, porque muito amou seus pecados que foram perdoados. Então, o amor, a caridade cobre a multidão de pecados. Então, a gente vai ter, já que a gente falou disso, eu vou colocar uma mensagem. A Sandra não vai ter ela ali não, mas eu vou. Ela vai. a Silvia. A Silvia é essa. Chamando-se Sandra, não é? É Silvia, pessoal. Olha, o nome da mensagem chama-se Remuneração Espiritual. É do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco D'Anne Xavier. O livro chama-se Perante Jesus. Before Jesus. Mas não está traduzindo ainda para português. E ele vai comentar a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha, que trabalha, não é, pessoal? Deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel, então, comenta. Além do salário amordado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Silvia, eu lembrei que tem nesse slide, só que está mais na frente, avança um pouquinho nesse slide, você vai ver que tem ela traduzida já. Spiritual Remuneration. Olha que chique. Da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Não sei encontrar semelhante. O trabalho acende a luz da experiência. Vai traduzindo. ensinam-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo. O trabalho promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio. O trabalho estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento. Amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista novos amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passará. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, pleasure of serving, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Agora vai mais o trabalho tradicional, agora é trabalho com prazer de servir. Vocês viram a alegria que estava a neve aqui? É porque ela estava com um pouco de vergonha, mas vocês viram o sorriso que ela estava feliz quando a gente chegou no aeroporto, quando começou aqui, que deu tudo certo, ficou tudo arrumadinho, a Edméia, não é? O Wilder, conterrâneo, feliz, satisfeito, o Cearense aqui, dando palestra, que maravilha, não é? Tal. Quando a gente faz esse trabalho com prazer de servir, nós somos todos voluntários, não é? Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. e quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com o mecanismo da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o nosso karma, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Refletamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos não sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel, o Chico Xavier, remuneração espiritual. Então, vejam que, inclusive, Allan Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação, nos livros da codificação espírita. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. porque o nosso karma é dinâmico, o bem que a gente faz aqui na Terra modifica a nossa programação de sofrimento, pode suprimir completamente, por isso que é tão importante para nós o trabalho no bem. Além disso, a medicina, a psicoterapia, a laborterapia, os psicopedagogos dizem que a gente precisa ocupar a mente, a gente precisa estar trabalhando, trabalha terapia para a Márcia. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, diz Jesus. Então, a gente estar trabalhando no bem é muito bom para a gente. Mas, quando a gente trabalha algo que faz brilhar os nossos olhos, aí, a gente faz uma grande transformação. Uma palestrante do Rio de Janeiro, ela encontrou um jovem no centro espírita que estava com depressão. Ele estava fazendo um tratamento espiritual, tinha começado a trabalhar com visita a idosos, pessoas carentes, mas ele não estava bem. E ela perguntou, o que é que você gosta de fazer? Não, o que é que eu gosto de fazer? É, o que é que você gosta de fazer? Não, eu gosto de gato. De gato? É, de gato, porque tinha um bicho meal, que tinha um bicho meal. Ela disse, pois vá ajudar uma associação de defesa dos animais. Seis meses depois, ela volta. Ele agora já era gerente da associação de proteção aos animais. Olha, e estava muito melhor, porque estava fazendo algo que ele tinha vocação, que ele gostava, que ele fazia brilhar os olhos. Então, o meu melhor tratamento para a depressão é dar aulas de espiritismo, é falar do evangelho de Jesus, é dar palestras, é divulgar a boa nova, sobretudo, porque eu sou o primeiro quem precisa escutar. Então, vamos lembrar disso. Nada de depressão, mas sim, depressa, ação, o melhor, você sabe qual é a melhor ação? Aliás, o melhor passe que existe? O Espírito São meu Lucas me disse, Nazarene, você sabe qual é o melhor passe que existe? A imposição de mãos, como fazia Jesus, os apóstolos? Não. É o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário do Cristo. Então, pronto, eu já sei, então agora, a gente já sabe, então, como combater a depressão, não é? Então, vamos voltar lá para o nosso slide aqui. Deixa eu só pegar ele aqui de volta. Agora, vou voltar para aquilo lá que a gente está. Bom, e a gente sabe também, tem outra palestra sobre doenças, saúde, tratamentos espirituais, quando a gente faz uma análise mais completa, não é? Por que a gente doece? Tem a palestra de hoje também, hoje vão ser duas palestras, não é? A gente vai falar também sobre Jesus e a alegria de ver, a segunda parte. E nos nossos boxes de DVDs e CDs de MP3, a gente costuma colocar palestras também sobre a reencarnação, segundo a Bíblia e a ciência e estudo se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. É interessante, muita gente tem dúvida, fica o convite para quem quiser conhecer. Ok? Ah, faltou mais uma aqui, tem uma que é Jesus, maior psicólogo do mundo, o maior psicoterapeuta que já existiu. Tá? Bom, você já sabe, eu não vou falar muito de depressão propriamente, das calças, mas você já sabe, nós vamos tentar falar do tratamento, vamos ver como é que a gente melhora da depressão. Primeiro, uma coisa importante, depressão não é preguiça, pessoal, não é fraqueza de caráter, não é moleza, só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Por mais que a gente explique para as pessoas, por mais que a gente diga como é que as pessoas não fazem a menor ideia e não vão entender. É muito importante que a gente tenha consciência disso, não é? Só sabe quem já passou. E a gente esteja atento, porque a gente vai ver aqui que a depressão tem muitas consequências e também, sobretudo, o suicídio. Então, a pessoa que está com depressão muitas vezes avisa, ela fala, ela até comenta que quer tirar sua própria vida e nós precisamos saber ajudar. Nós temos que estar preparados para ajudar. E temos que ter também cuidados com o diagnóstico, porque algumas doenças parecem depressão e não são depressão. Por exemplo, ela pode ser confundida, é muito comum, com transtorno afetivo bipolar, bipolar disorder, bipolar affective disorder. A depressão bipolar, os médicos descobriram agora que ela é muito mais comum do que a depressão maior ou depressão unipolar. Que muita gente que achava que tinha depressão não tinha. Na verdade, era bipolar. É quando a pessoa, ela oscila nos estados de tristeza e tem horas que ela fica muito eufórica, fica cheia de energia, ela fala muito, ela gasta demasiadamente, ela tem ideias megalomaníacas, ela fica com muita energia, fala muitas vezes, fica rouca. E, em alguns casos mais graves, ela pode até ter surtos psicóticos. Então, a depressão bipolar, hoje, não é somente a euforia que ela caracteriza, não, mas também uma ansiedade generalizada, o pensamento muito acelerado, uma irritação, uma irritação, não é, está muito estressado, pode ser sintoma, na verdade, do transtorno bipolar e não somente a depressão. Então, é bom porque a medicação é diferente, a gente precisa saber. A medicação pode dar antidepressivo para quem é bipolar, como eu, porque a gente pode desenvolver episódios de mania, de euforia. Então, a gente tem que usar um remédio diferente, são os estabilizadores de humor, como a gente vai ver aqui. Está certo? Os mood stabilizers. Bom, ela pode também ser confundida com anemia profunda, a falta do ferro, the lack of iron, a pessoa pode ficar com um quadro de sintomas muito parecido com a da depressão, mas ela não tem depressão, ela está com anemia grave. Questões hormonais, é muito comum a depressão pré-parto, depressão pós-parto, porque os hormônios das mulheres oscilam muito durante a gravidez. E vocês veem que todos os meses as mulheres passam por episódios que deixam a nós, os maridos, muito indignados, porque a gente não tem nada a ver com aquilo e elas ficam diferentes. Até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias. e uma amiga minha me perguntou, Neno, você sabe o que significa TPM? Não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse, não, é tenha pena de mim. Não dá para traduzir para o inglês, não é? Mas, em inglês, a gente fala assim, que o marido diz assim para a esposa, BMS, que significa Pack My Suitcase. Faça minhas malas, eu estou indo embora. Então, meus amigos, a gente jura que a pessoa está diferente, que tem até um obsessor, um espírito, não é? Querendo prejudicar, mas não, na verdade, são hormônios. Então, temos que investigar se a pessoa não está com tumor, em alguma glândula importante, como é que estão o hormônio T3, o T4, o TSH. Temos que fazer uma série de exames também para verificar outras possíveis causas para aquele estado de apatia, de fraqueza. A pessoa pode estar também com falta de vitamina B12. Também é muito importante no nosso psiquismo. Verminoses, não é? Parasites, parasites, você fala? Parasites, não é? Intestinal Worms. Também a pessoa pode estar com menino do buchão, não é? Está com vermes, não é? Tratamentos médicos. Você está fazendo um tratamento, por exemplo, para combater o câncer, uma quimioterapia. É natural que a pessoa fique abatida. Ela não está com depressão, ela está fazendo um tratamento que é mais profundo, mais forte, não é? Alguns defendem que alguns tipos de alergias alimentares, como o glúten, por exemplo, pode também provocar sintomas parecidos com a depressão. Isso precisa ainda de mais pesquisas, não é? precisando de mais pesquisa ainda. Pode ser também confundida com a abstinência de drogas, quando a pessoa é dependente química e para de usar droga, fica deprimida, é natural, mas passa, mas passa. Questões climáticas, não é? Nos invernos muito prolongados, nas regiões muito ao norte ou muito ao sul do planeta, a pessoa sente os efeitos do clima, é natural. lá no meu querido Ceará, naquela praia maravilhosa, não é? Como vocês têm aqui a praia também, no verão, a gente não fica mais alegre, não fica mais feliz? Fica. Então, o corpo sente também as estações do ano. e eu tenho irmã que mora na Califórnia e outra irmã que mora na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, é o meu estado, o Ceará, lá no Brasil, nós temos um plano de dominar o planeta. Então, onde você for, tem cearense. Aí, ela me disse, nem aqui na Dinamarca, eles fazem tratamento até com fototerapia, painéis com luzes muito poderosas para que a pessoa melhore da depressão por causa do inverno muito prolongado. A falta do nosso irmão só, que a gente nem valoriza, não é? Também, é muito comum a depressão após abortos, não é? A pessoa ficar com o sentimento de culpa, não devemos alimentar a culpa, devemos reparar os nossos erros através do amor, através da caridade, do bem. Mediunidade, nós já falamos aqui de influências espirituais também, não é? Não é o nosso tópico hoje, mas eu vou falar rapidamente para vocês. A depressão pode ser provocada ou agravada por influências espirituais. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele respeita também o livre-arbítrio daquelas pessoas, porque os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram, que nós magoamos nesta vida ou em vidas passadas. Então, eles tentam, muitas vezes, nos prejudicar. eu tenho depressão bipolar desde pequenino. Aliás, continuo pequenino, não é? Mamãe achava que eu era surdo, mudo ou autista, porque eu quase não falava, brincava sempre sozinho. E só fui descobrir, fui saber que tinha uma doença aos 22 anos de idade. achava que era da minha própria personalidade, os altos e baixos. Pensei várias vezes em cometer o suicídio e, mais tarde, mesmo fazendo tratamento médico, tomando remédio psiquiátrico, eu melhorei, mas continuava tendo episódios de depressão. Para a minha felicidade, eu me tornei espírita. eu fui ateu durante 12 anos e, graças a uma crise financeira, uma quebra financeira muito grande, nós perdemos tudo de material. E, de uma crise de depressão muito grande, finalmente, meu orgulho que me cegava me ajudou a abrir os olhos e buscar respostas. E, conhecendo a doutrina espírita, que eu não conhecia, encontrei as respostas para o meu coração. É claro que a gente sabe que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. lá no extremo oriente, lá no extremo oriente, nós certamente precisávamos da mensagem do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, confucionismo e muitas outras doutrinas que nos falam da reencarnação. No oriente médio, a mensagem do profeta Malmé. E, quem conhece, sabe que é muito belo. No ocidente, as milhares de nações, cristãs, sobretudo. Mas, vejam que Deus não deixou ninguém sem remédio, porque somos todos diferentes. E, quando alguém me pergunta, Nazareno, você é espírita? Sou espírita. Kardecita, sim. Nós seguimos Kardec. Mas, não é coisa do demônio, não? Eu costumo responder, por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Quando a doutrina é verdadeira ou falsa, como é que a gente sabe? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso, se colhem uvas dos espinheiros ou figos das saças, se o fruto é bom, a árvore é boa. Os frutos da doutrina e o espírito todos são bons é perdão, benevolência, indulgência, humildade, caridade, reforma íntima, trabalhando bem. Todos os frutos são bons. Se você não concorda, para discutir com Jesus, que foi isso que ele ensinou. Então, para nós, todas as religiões sérias são boas. Falamos do fundo do coração. Mas, para mim, o Espiritismo explicou muitas questões que eu não entendi. E, frequentando a Federação Espírita do Estado do Ceará, o presidente me perguntou, Nazareno, você está bem? Eu respondi, estou. Sr. Monteiro, mas, não sei, se o sábio eu tenho depressão e, mesmo tomando remédio, tem três a quatro dias por mês, em média, que eu não consigo sair da cama, Sr. Monteiro. Uma tristeza me invade, uma angústia, a vida fica em preto e branco, eu não quero sair, eu não quero comer, eu não quero namorar, não quero fazer, eu só quero dormir, só quero desaparecer. e eu tinha tudo naquela época, tinha meus pais, presentes, aqui na terra, estudo, tinha dinheiro, tinha saúde, amigos, tinha até cabelo ainda, mas, tinha porque tinha, depressão, queria me querer, não é? E aí, ele diz, você já fez o tratamento espiritual? Esse tratamento espiritual é, é o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai explicar o Evangelho de Jesus com mais clareza para a gente, as partes mais importantes, para a gente fazer a reforma íntima, para a gente mudar os pensamentos, porque arrependei-vos, no grego, significa metanoia, metanoia é mudança de mente, reforma íntima, mudança de pensamentos, então, quando fala arrependei-vos, é reforma íntima, vamos nos melhorar, porque não adianta a gente expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, toda enfeitada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele, por isso que, num centro espírita, a gente não vai fazer só o tratamento com paz, é necessário que a pessoa estude, que ela tente se melhorar, para que ela mude os pensamentos, saia daquela sintonia de desânimo, de derrota, de pessimismo, de maledicência, de reclamação, porque a gente é especialista nisso, para que a gente possa, realmente o tratamento possa ser eficaz, além da reunião mediúnica que nós conversamos com os espíritos, tentando esclarecê-los e conduzi-los para, junto de suas famílias, no mundo espiritual, para regiões felizes. e ele me diz, Nazareno, eu fui a pessoa que conversou com os espíritos que estavam lhe prejudicando. Normalmente, a gente não conta, mas ele foi inspirado a me contar. E o principal problema seu é uma jovem de uma vida passada. durante o sono do corpo, quando você sai do corpo, ela leva você para regiões eróticas do mundo espiritual. Vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos, quando ela suga, ela vampiriza as suas energias vitais. Eu falei, Sr. Monteiro, que coisa curiosa, porque eu normalmente não me recordo dos meus sonhos, mas, quando me lembrava, eram sonhos eróticos, que eu achava estranho, porque já tinha me tornado espírita. Tinha insônia, só dormia com remédios. E minha depressão era principalmente de manhã. De tarde, eu estava um pouquinho melhor, de noite, eu estava quase bem. o que ficava sofrendo, achando que era preguiça, porque era também preguiça, mas não era só preguiça, não. Era principalmente de manhã. Depois da primeira reunião que eles fizeram, reunião mediúnica, eu já passei a dormir que nem uma criança. Não precisei mais tomar remédio para dormir. E melhorei muito. Não é curioso? Faz sentido para vocês? Nazareno passava a noite namorando. acordava completamente sem energias. É muito comum a influência espiritual durante o sono. É importante a gente fazer uma prece sincera, uma leitura edificante, antes da gente se preparar para aquele momento. Então, influência espiritual, só esse recadinho que a gente tem e é comum que aconteça. Nós não temos sido bons em outras vidas se a gente olha a história da humanidade. Temos cometido tantas guerras, tantos crimes, violências contra as mulheres, contra as crianças, quantos erros. É natural que a gente colha aquilo que semeia, como Jesus nos fala. Mas, a caridade cobre uma multidão depressão de pecados. Nós sabemos que temos dois tipos principais de depressão. A reativa, quando a gente tem um motivo, uma causa específica, um desemprego, uma separação amorosa, uma doença grave, dificuldade financeira. mas, tem pessoas que não precisam de motivo para ficar com depressão. É a depressão constitucional ou orgânica. É uma causa que a pessoa já nasce com ela ou também ligada a influências espirituais. Eu não preciso de motivo para ficar nem feliz, nem eufórico, nem depressivo. É importante a gente saber disso também. Quando tem uma causa, é mais fácil. Porque, na hora que você é a sua causa, você fica mais fácil tratar o efeito. E a depressão tem muitas consequências. Quantas pessoas vão para o álcool ou para outras drogas por causa da depressão? A pessoa tem uma fobia social, aí tem que usar o álcool para poder ter coragem de se relacionar com as pessoas. Quanta gente vai para o cigarro ou para a maconha, para a marihuana, porque tem um transtorno de ansiedade generalizado. Quanta gente experimenta o crack ou o ecstasy ou cocaína porque tem um transtorno obsessivo compulsivo. Tem um conflito familiar, um conflito na área da sexualidade. A gente precisa descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E, muitas vezes, é uma depressão. A pessoa está usando uma cocaína, algum estimulante para poder ter mais alegria. Pode, também, provocar enxaquecas. Minha mãe sempre teve enxaqueca. Eu disse para ela, mamãe, ela não tem enxaqueca. Migraine, não. Você tem depressão leve. E, ela se manifesta, também, na forma de enxaqueca. Tanto que, qual é o tratamento que eles usam para enxaqueca hoje? antidepressivo. É o que se usa mais hoje para a enxaqueca. Alergias, sem explicação, é uma das principais causas do suicídio. Mas, não é a depressão, não. É a depressão, mas o materialismo. Por isso que, quando vocês encontrarem alguém que é materialista, diga assim, meu amigo, não divulgue a sua doutrina, porque a sua doutrina, os frutos, são péssimos. O materialismo leva ao egoísmo, ao crime, ao aborto, à corrupção, ao suicídio. A grande parte dos problemas da humanidade são agravados por causa do materialismo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque os suicídios, os espíritos, nos demonstram que a pessoa sofre mais. A pessoa se vê do outro lado da vida com o mesmo problema agravado. Vê sua família desesperada chorando e atrasa a sua evolução espiritual. Desnecessariamente. E tudo passa, meus amigos, tudo passa. Um dia, Chico Xavier estava muito aflito, ele recebeu muitas perseguições, foi muito incompreendido. E ele pediu ao seu mentor, Emmanuel, que trouxeram uma mensagem de Maria de Nazaré para ele, que ele estava sofrendo muito. E Emmanuel lhe recordou a mensagem de Maria, que tudo passa e isto também passará. Ele escreveu num cartaz bem grande, todo dia que ele acordava de manhã, ele lembrava dos problemas, mas ele olhava o cartaz pregado e lembrava que tudo passa. Isso também vai passar. E foi passando. E foi passando. Daqui a pouco ele estava tão bem, estava tão contente porque tudo passava, estava eufórico já, que Emmanuel vai dizer, Chico, essa alegria toda também passa. Vamos trabalhar. Então, tudo passa. Quando eu olho para trás, que eu vejo aqueles anos, vários anos de sofrimento, de quebra financeira, fomos despejados da nossa casa, é como se não tivesse acontecido. É como se tivesse sido apenas um surdo, um pesadelo, que passou. Tudo passa. Então, aguente um pouquinho mais. As coisas mudam e tudo vai passar. A depressão também diminui a nossa imunidade. Então, a gente fica mais fácil de adoecer, de pegar outras doenças. e por isso, a gente, quando não tinha um antibiótico, muita gente boa desencarnava de tuberculose. E hoje, eu aprendi uma coisa estudando a vida desse pessoal, desses poetas, escritores, compositores, homens e mulheres extraordinários, que muitos eram depressivos. Mas, como a palavra depressão é uma palavra recente, é uma palavra agora do século XX, eles não eram chamados de depressivos, eles eram chamados de românticos. Então, os poetas românticos, os criatores e tal. Então, hoje, eu não digo mais que tenham depressão. Eu digo que entro em reflexão por alguns dias, que é natural, que é mais chique. E digo que estou romântico, porque essa turma toda boa, era toda depressiva. Só que era chique ser romântico. Estava na moda, não é? Agora não, agora parece que está fora da moda. Mas, é a mesma coisa. Tanta gente boa teve depressão e, mesmo assim, nos deixaram grandes obras. Vejam que alguns exemplos têm muito mais de depressivos que deixaram grandes contribuições para a humanidade. Aristóteles, não é? Aristóteles. Fala que Sócrates e Platão se recolhiam costumeiramente em profunda melancolia. Melancolia era a palavra para designar a depressão. William Shakespeare, os seus biólogos vão dizer que muito provavelmente Shakespeare era depressivo. Abraão Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes nos Estados Unidos da América, depressivo do tipo bipolar. Leão Tolstói, um gênio russo, com um QI de 190, depressivo. Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Santos Dumont, muitos outros, e até Beethoven. Beethoven, além de muito pobre, ele vai desenvolver, além da depressão, uma surdez. Imagine, meus amigos, alguém que só pensa em música, que vive da música, que trabalha com música, que respira música, não poder mais escutar nem mais as badaladas dos sinos da igreja. Por volta da Sexta Sinfonia, ele não escutava nem as badaladas dos sinos. Mas, mesmo surdo e mesmo depressivo, Beethoven vai compor a nona sinfonia, Ode à Alegria, Ode to Joy, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu, surdo e depressivo. Vejam o que a gente pode fazer. Francisco de Assis, antes de iniciar a sua missão, o seu apostolado, ele viveu nas festas com os amigos e ele vai para uma batalha contra a cidade vizinha, a Perúngia. Eles perdem a batalha. Francisco vai, sua família paga um resgate e o traz de volta a Assis e ele vai ficar um ano acamado, doente, na cama. Seus biógrafos não sabem dizer o que ele tinha. Nós estávamos no século XII. Mas, Divaldo Pereira Franco, o grande expositor espírita, vai dizer que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. e foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu o brilho das estrelas e qual era a sua verdadeira missão aqui na Terra e vai viver o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houverá vivido É chamado pelos nossos irmãos católicos o homem cristianíssimo, a melhor imitação do Cristo é Francisco de Assis e nunca mais ele teve depressão. Ele ia cantando, louvando, entoando cânticos ao Altíssimo, a todas as suas criaturas. Então, a gente pode aprender que a depressão pode nos ajudar. O Espiritismo diz que Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior, que dali o bem vai florescer. Então, quantas vezes a depressão nos ajuda, nos faz parar. Nós que estamos tão distraídos, ela nos ajuda a abrir os olhos, a buscar respostas, a buscar as igrejas, a buscar ajuda, a buscar nos espiritualizar, sair um pouco desse materialismo tão grande que a gente vive. e aprender o que é verdadeiramente importante para os nossos corações. Então, eu agradeço a amiga depressão, eu agradeço a amiga quebra financeira, porque senão eu não sei para que eu estaria, meus amigos. Graças a Deus. É o remédio amargo, sim, que a gente dá para a criança, para o filhinho, mas sabe que ele vai lhe resgatar a saúde. Então, às vezes, a gente precisa, mano. Chico Xavier dizia que Jesus é o bom pastor. Mas o bom pastor não é aquele que deixa as ovelhas fazerem o que elas querem. O bom pastor é aquele que cuida do rebanho com segurança. O bom pastor tem que ter um cajado, não uma vara que ele puxa a ovelha até embora. E tem também que ter um cachorro fiel que ele lança um encalço da ovelha que ameaça desgarrar-se do rebanho. Às vezes, a gente vem trazido pelo cachorro, ele vem puxando a perna da gente, a gente não gosta. Mas ele nos resgata para os braços de Jesus. Então, a gente tem que fazer como o Paulo nos ensina. De tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo é para o nosso bem. Nós sabemos que temos várias causas para a depressão, muitas, e alguns fatores também que agravam ou que predispõem à depressão. Nós sabemos que pesquisas demonstram que a deficiência de neurotransmissores como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina estão relacionadas também com a depressão. a gente precisa dormir bem, por isso que o médico passa normalmente um calmante, para que a gente durma bem, para recuperar a energia do corpo. Às vezes, a gente está com fadiga, a gente teve um episódio de euforia e está esgotado, não está com depressão, a gente está com esgotamento físico e mental por causa do episódio de mania, de euforia. Causas psicológicas, não é? Aqui nessa aqui a gente fala sobre Jesus morto e escola do mundo. estão conflitos que nós trazemos, traumas, fobia social, culpas, é muito importante a gente se perdoar e perdoar aos irmãos também, não é? Mágoas, apego, a gente tem uma palestra naquela dificuldade financeira que trata sobre a questão do apego, mostrando como Jesus viu o desapego na sua mais excelente manifestação. Abortos, também como nós falamos, causas sociais, ambientais, isso aqui você já sabe, ambientais, já falamos, culturais, uma ditadura da beleza, da magreza de hoje em dia, não é? Espirituais, às vezes também nos diz o Evangelho do Espiritismo que a gente pode estar com saudade de regiões espirituais mais felizes, estamos tristes porque estamos aqui no mundo, que é um mundo de purificação, estamos frustrados, não é? É o nosso orgulho ferido, estamos chateados, a gente se revolta, porque a gente não quer ter depressão, porque a gente está tendo depressão, eu estou fazendo tour, fazendo tratamento, mas a gente continua com a depressão. É o orgulho da gente, falando muito rápido. Um dia eu estava me queixando e o Espírito Samuel Lucas me disse assim, Nazareno, os cegos, eles não podem reclamar a falta da visão, os paralíticos, também, eles não podem se queixar, porque não se podem movimentar, os surdos. Por que que a pessoa que tem depressão se acha no direito de se revoltar contra as leis de Deus? Por que que a gente é melhor do que as outras pessoas que sofrem na Terra? Todos sofrem, meus amigos, ninguém aqui na Terra há que não esteja sofrendo, todos estão sofrendo. Agora, às vezes, a nossa purificação, a nossa expiação, ela se manifesta através da depressão e a gente vai precisar ter humildade. É uma virtude tão nobre e tão esquecida. E, como a gente sofre por causa do orgulho? A gente quer ser mais do que realmente a gente é. Então, Chico Xavier dizia que 50% da cura das doenças chama-se aceitação. A gente vai aceitar que tem uma doença. Buscar ajuda, buscar tratamento. Parar de brigar com ela, não. E os outros 50% vêm com o tempo, devagarinho. Então, veja a importância também da humildade para que a gente possa superar esse período com mais facilidade. Porque, também, a gente tem que ver os problemas da vida. Nós vamos aprender aqui hoje que muitos de nós do Espírito, a gente não tem problemas, não. A gente não tem problemas. A gente não tem crises, a gente não tem dificuldades. A gente diz assim, a gente diz que tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Muito mais otimista. Desafios evolutivos. Vem que vai reclamar do marido, em vez de reclamar da esposa, falar mal da sogra, da nora, a gente fala assim, pulando, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um Espírito muito nobre para Deus ter me confiado em uma missão tão difícil. E a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Então, vejam, a partir de hoje, já sabe, olha para a esposa e o maridão, desafio evolutivo, e está lá no Evangelho Espão do Espiritismo. Os Espíritos nos esclarecem que os Espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Eles são como personal trainers, aqueles professores particulares, que ajudam a desenvolver os músculos do amor, do perdão, da resignação, da fé, que nos fazem buscar soluções, desenvolver a inteligência. eles, na verdade, estão nos ajudando, sem o saber. Então, são como personal trainers, né? Desolvendo os músculos do Espírito imortal que precisa desenvolver tudo isso. Há falta de autoconhecimento, né? Maior sensibilidade aos Espíritos, no livro A Gênesis, como a gente comentou. Temos vários tratamentos tradicionais, vou falar rápido aqui, não é? Só da eletroconvulsoterapia, os chamados eletrochoques. essa terapia também é muito eficiente, viu, pessoal? A Associação Médico-Espírita do Brasil tem livro publicando, mostrando como, no caso de depressão muito grave, o eletrochoque, que a gente pensa que é coisa de tortura, coisa do passado, né? É muito eficaz também. Então, nos casos muito graves, pode ser indicado e é bom, né? Tem bons resultados também, tá certo? Uma psicoterapia vai ser muito bom, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente tem um bom psicólogo, um bom terapeuta, porque tem bons advogados, bons médicos e tem maus advogados, maus médicos, maus psicólogos também, não é? Então, a gente cuidar de tudo isso. Você quer evitar o álcool, porque o álcool é uma droga depressora, depois a gente fica mais soltinho, depois a gente começa a ficar dormente, começa a ficar com sono e no outro dia a ressaca, o hangover, é um quadro tipicamente melancólico, não é? E a pessoa diz assim, Nazaré, não vou tomar remédio não, remédio psiquiatra é correr para doido, vou tomar doido, sou doido, vou tomar remédio psiquiatra, não é? Tem remédio desse que provoca dependência, não vou tomar remédio não, provoca dependência. Um detalhezinho aqui, antidepressivo não provoca dependência, antidepressivo não, ele não tem taja preta, ele é taja vermelha. E o que provoca dependência são os calmantes, os ansiolíticos, que são para a ansiedade, eles não são para a depressão, eles provocam depressão, aliás. Por isso que a gente não deve tomar calmante todo dia, tem gente que toma calmante todo dia, não está errado. Tem que tomar só uma vez em quando, no SOS, no episódio de muita ansiedade, com prescrição médica, para recuperar o sono, se não estiver bom, aí pode tomar, mas, não é para estar tomando sempre. Claro que a dependência deles é muito fraquinha, é muito fácil de tirar, mas, a gente precisa combater a ansiedade. E, os estabilizadores de humor, esses, sim, podem deixar a gente um pouquinho mais gordinho, podem engordar um pouquinho, aumentar alguns quilinhos, qualquer coisa. E, logo, a pessoa estabiliza. E, quantas vezes, a gente está comendo mais, porque não toma o remédio. Aí, fica depressivo, e aí, a gente vai buscar o chocolate, o açúcar. Porque, quando a gente come coisa muito gostosa, muito doce, ou muito gordurosa, o corpo produz dopamina, uma droga natural que produz bem-estar, provoca bem-estar. então, a gente acaba comendo mais, porque a gente está deprimido ou ansioso. Então, é melhor tomar o remédio, comer menos. E, o remédio vai dar energia para a gente fazer atividade física, para a academia. a gente precisa fazer atividade física. O nosso corpo, esse corpo que a gente usa, a gente estuda, na evolução, que ele foi formado em milhares, milhões de anos de atividade física. Ele não foi feito para ficar só na frente do computador, sentado, o dia inteiro, assistindo à televisão, com controle remoto. não foi feito para isso. Então, a gente precisa fazer atividade física. Faça uma coisa que você goste. Como eu não tenho muita energia, eu vou fazer yoga. Maravilha, é bom. É leve, é light, é bom para a coluna, para a postura. Eu entro nos aviões agora, bem apertadinho esses aviões, eu fico lá tranquilo, eu tenho uma postura de yoga e tal. É ótimo. Faça uma coisa que você goste, uma dança. Tem que eu dança, um paixichuano, um vôlei, um futebol. Tem que ter uma coisa que você gosta. de pessoas, se você não gostar, você vai parar. Faça o que você goste. Uma atividade física, sei lá, um capoeiro, se você gostar de fazer, faça. Precisamos fazer atividade física. Dança, dança de salão, que maravilha, bom para a cabeça, bom para tudo, atividade física é muito boa. E as pessoas dizem assim, não, não, eu sou espírita, eu não preciso tomar remédio, não, eu preciso disso não. Então, quando você for fazer uma cirurgia, ou for para o dentista, peça para não tomar anestesia, já que você é espírita, você não precisa, não é? Então, qual o problema? Será orgulho nosso isso? O que é que diria Chico Xavier? Meu amigo Chico Xavier, que sempre buscou os médicos, respeitava muito a medicina, tomou várias vezes, continuamente, vários medicamentos, ele dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores. e aí nós temos a anestesia, o antibiótico, a vacina, remédio para depressão, hoje temos remédio para colesterol, remédio para diabetes, remédio para pressão alta, remédios muito eficazes, a gente deve usar o remédio, sim. Nós devemos combater as causas da depressão, sim, mas, enquanto a gente não consegue combater as causas, nós vamos combater os efeitos dela, temos que aliviar os efeitos, vamos combater as causas, porque as causas estão no espírito imortal. Não são fáceis trabalhar todas essas causas de uma vez, mas a gente vai então aliviar o efeito, porque a medicação vai preservar os relacionamentos, vai preservar a nossa família. Quantos casamentos são destruídos por causa da depressão? Ajuda a retornar ao trabalho, que é fundamental para a gente, traz motivação, disposição para uma atividade física e para o trabalho no bem para a gente participar da nossa igreja, do nosso centro espírita, da nossa solicitação beneficente para a gente fazer o bem, porque a gente sabe que o povo que muito amou os seus pecados foram perdoados. E a medicação ajuda até na questão espiritual, por quê? Porque ela muda o nosso padrão mental, a gente sai daquele mau humor, daquela sintonia negativa e vamos para uma sintonia mais elevada, nutrindo o pensamento de alegria, de esperança, de fé, de contentamento. Então, é importante a gente saber dessas questões, tá? E o que é que é melhor? Um fofinho, um feliz como eu? Ou uma grisela triste? Não é melhor um fofinho feliz? Eu sou tão feliz. Tudo bem que eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Que está ali na filmadora. Mas, mas é verdade, né? Então, a gente, por que que a gente tem esse orgulho nosso? A gente não quer tomar remédio? É porque a gente não aceita que tem uma doença. Quem tem dependência química, quem é alcoólatra, o primeiro passo é aceitar que tem uma doença. Enquanto a pessoa não aceita, ela não é ajudada, não consegue se ajudar. Então, a gente precisa aceitar. e a gente é muito mais feliz. A gente tem uma vida praticamente normal. Trabalho, tudo melhora. Tem gente que, quanto mais se toma remédio, diz, doutor, se eu soubesse que isso era tão bom, se eu soubesse, eu já tinha tomado isso há 20 anos atrás. E, se for necessário, eu tomo remédio até o final da vida, não tem problema. Quem tem diabetes não tem que tomar insulina, pressão alta não tem que tomar um remédio. Por que que quem tem depressão não tem bem, não tem que se cuidar da sua saúde? Então, vamos buscar o tratamento médico e vamos combater as outras causas, causas espirituais, do materialismo, as causas psicológicas, as causas sociais. Vamos mudar nosso pensamento para a gente começar a sintonizar com os bons espíritos. Não? Então, agora a gente vai falar, vamos falar agora da outra palestra, a gente vai botar outra slide agora, que é sobre Jesus e a alegria de ver. agora ele dá um break naquela lá e agora a gente vai botar o outro slide, Jesus e a alegria de viver. Tá? Então, vamos agora para a segunda parte. Bom, a gente vai começar lendo uma mensagem que é do Espírito Humano, pela psicografia de Chico Xavier. Vocês podem aqui, acompanhar aqui pelo telão, tá? Chama-se Evangelho e Alegria. Olha o que Emmanuel vai nos dizer. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos, passado em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda a alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela avistação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do Embaixador Celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo, inclusive para a gente que está com depressão. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. A gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas. A gente vai colocar um vídeo de um grupo chamado Celtic Woman. porque a boa música também é mensagem de alegria, de contentamento, não é? Celtic Woman, Jesus, a alegria dos homens, de Orhan, Seba e Chubá. Seba e Chubá. a gente vai começar a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, O mestre inicia o seu apostolado Numa festa oficial, um casamento As botas de cana Assinalando os júbilos da família Como que percebendo limitação e estreiteza Em qualquer templo de pedra Para a sua palavra no mundo O Senhor principia as suas pregações A beira do lago Em pleno santuário da natureza Flores e pássaros Luz e perfume Representam a moldura de sua doutrinação Aqui é o lago de Genezaré Em Cafarnal Multidões ou milhavós Balsamizantes Doentes e aleijados Tocam-se de infinitas consolações Pobres e aflitos Entrevêm novos horizontes no futuro Mulheres e crianças Acompanham-no Alegremente O sermão da montanha É o hino das bem-aventuranças Suprimindo a aflição e o desespero Por onde passa o divino amigo Estabelece-se O contentamento contagiante Mas a Jesus é de alegria De renovação E de esperança Para todos nós Em pleno campo Multiplica-se o pão Destinado aos famintos O tratamento dispensado pelo mestre Aos sofridores Considerados inúteis Ou desprezíveis Cria novos padrões De confiança no mundo Depressivo que é considerado inútil Desdobra-se o apostolado Da boa nova No clima da alegria perfeita Cada criatura que registra As notas consoladoras do Evangelho Começa a contemplar o mundo E a vida Através de prisma De uma ótica De uma visão diferente Surge-lhe a terra Por bendita escola De preparação espiritual Com serviço santificante Para todos Para todos nós Cada enfermo Que se refaz para a saúde É veículo de bom ânimo Para a comunidade inteira Cada sofredor Que se reconforta Constitui edificação Para a turbinça Madalena Que se engrandece No amor É a beleza Que renasce eterna E Lázaro Que se herde do sepulcro É a vida triunfante Que ressurge mortal E ainda Do suor sangrito Das lágrimas da cruz O Senhor faz que flua O manancial Da vida vitoriosa Para o mundo inteiro Com o sol da ressurreição A irradiar-se para a humanidade Sustentando o crescimento espiritual Na direção Dos séculos sem fim Emmanuel Evangelho e Alivia Do livro roteiro Psicografia de Chico Xavier Celtic Woman Jesus e a alegria dos homens Diogo e Sebastião Bar Bom, agora podemos acender as luzes Agora, para mais fácil falar Sobre a alegria de ver, não dá? E o que vocês acham? Alegria é uma virtude ou um defeito? Uma virtude, não é verdade? Uma virtude Só que vocês lembram que houve períodos Na Idade Média, sobretudo Que sorrir não era considerado algo santo Períodos em que os monges Viam muito sérios Muito cisudos Muito lúgubres Como se a alegria fosse algo inadequado Vocês lembram do filme ou do livro O nome da Rosa De Huberto Eco, não é? Havia até voto de silêncio Enquanto que Evangelho Do grego Significa Boa notícia Jesus desce nos páramos celestes Para nos trazer uma boa notícia A gente leu Mas eu acho que a gente não entendeu muito bem Que a gente continuou triste Estressado Preocupado Ansioso Depressivo E é por isso que nós acreditamos Que ele vai nos dizer Se me amais Guardar os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai Para que ele vos envie Um outro Consolador O Espírito da Verdade Ou o Santo Espírito Que vos lembrará De tudo o que eu disse E vos ensinará Muito mais O Paracleto O Advocato Então nós acreditamos Que a Doutrina Espírita Consegue fazer O papel do Consolador Prometido por Jesus Lembrando tudo o que ele garantia E ensinando Em mais detalhes Mais clarinhos ainda Mais informações É uma opinião Dos Espíritos E a medicina vai dizer Que a tristeza Favorece o aparecimento De doenças O isolamento Pessoas que são mais otimistas Têm melhor saúde Do que quem é pessimista Então não vale a pena Nutrir a tristeza Nazareno O que o livro dos Espíritos Organizado por Allan Kardec Fala sobre esse assunto Bom Na questão 719 Allan Kardec pergunta Merece censura? É culpável o homem Por procurar o seu bem-estar? Aqueles Espíritos respondem É natural o desejo do bem-estar Deus só proíbe o abuso Por ser contrário à conservação Ele não condena a procura do bem-estar Desde que não seja conseguido A custa de outros E não venha diminuindo Nem as forças físicas Nem as forças morais Nazareno Essa primeira parte Eu entendi Mas o negócio de força física Força moral Não entendi não Como é que é isso? Pessoal O que é que em cearense Como eu sou cearense também Como é que em cearense O que é que em cearense gosta de comer? Farinha Rapadura Baião de dois Arroz e feijão Queijo de páscoa Carne de sol Tapioca Cuscuz Queijo 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 de manteiga Queijo de manteiga também Cajuína Castanha de caju Água de coco E qual é o móvel E qual é o móvel Qual é o móvel mais importante Que não falta na casa De nenhum cearense? Uma rede Uma rede Uma rémo Para ele Se balançar Se o cearense Passar o dia Deitado na rede Comendo essas coisas gostosas Ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? E a preguiça Então é esse bem-estar Exagerado Que diminui a força física Que deixa a gente barrigudo Que deixa a gente preguiçoso Esse bem-estar exagerado Não é bom Mas é natural A gente buscar o bem-estar Não tem nenhum problema A gente pode E deve buscar O nosso bem-estar Nazareno E o Evangelho segundo o Espiritismo? O que é que fala sobre esse assunto? Bom Lá no capítulo 17 Que é a Sede Perfeitos Estuda sobre o Sermão da Montanha Sede Perfeitos Nós temos uma mensagem De um Espírito Protetor Que nós trouxemos aqui Um pedacinho dela Olha o que os Espíritos nos ordenam Isso aqui é uma ordem Que é o modo imperativo do português Sede Que é sejam Sede vós Ou sejam vocês Sede alegres Felizes Mas seja a vossa alegria A que provém da consciência real Seja a vossa felicidade A do herdeiro do céu Que conta os dias que faltam Para entrar na posse Da sua herança Olha Então a gente Quem é Espírita Tem o dever De nutrir a alegria Nutrir o contentamento Porque os Espíritos Nos pedem isso A tristeza A tristeza A insatisfação É falta de adaptação Fruto de crenças De condicionamentos Às vezes até de outras vidas Que a gente traz De não sabermos lidar Com as perdas Entre aspas É fruto do perfeccionismo Da frustração Da compulsão De querer controlar os outros É falta de aceitação De motivação De esperança Falta de paciência Falta do auto-amor Eu fiz um seminário Só sobre auto-amor É muito importante A gente se amar E pela repetição Esses pensamentos Esses sentimentos Eles ficam como se fosse Um processo hipnótico-obsessivo A auto-obsessão Então a gente tem que parar De cultivar esses pensamentos Essas emoções Porque é como se a gente Ficasse rezando Vinte e quatro horas por dia Sete dias por semana Ao contrário Então a gente tem que nutrir Bons pensamentos Bons sentimentos Ok? Alegria Alegria é satisfação É contentamento O Espírito Joana de Ângeles Vai dizer que a insatisfação Ela é útil ao progresso Porque se a gente ficar Completamente insatisfeito A gente fica acomodado A gente se acomoda Então é bom a gente querer Sempre avançar um pouco mais Não há nenhum problema com isso Está certo? E a nossa missão aqui Segundo a questão 558 Tem outras questões Sobre a missão dos Espíritos Mas nós temos que ir para nos Auto aperfeiçoar Concorrendo para a harmonia do universo Executando a vontade de Deus Do qual são ministros Aqui ele está falando dos Espíritos superiores Dos anjos Dos santos A gente é um Espírito Um operário Um trabalhador Muito atrapalhadinho Mas a nossa missão É a gente se melhorar É importante saber disso Porque a gente sofre muito Por causa dos outros A gente quer mudar os outros Quer que eles sigam exatamente O que a gente fala As moças Quando casam conosco Os rapazes Elas assinam Depois que eu casar Com este cabra Lá no céu a gente chama cabra Eu vou colocar ele nos eixos Colocar ele na linha Ele vai andar na linha Vou colocar ele On track Depois de casar Vou colocar ele nos eixos E para a decepção dela Nós, os maridos Nós não mudamos Nós só pioramos Nós, ao contrário Os rapazes Nós casamos com as moças Querendo que elas nunca mudem E elas mudam É uma coisa horrorosa Não fica ninguém satisfeito E a gente sofre Querendo mudar o outro A gente quer que o nosso marido Seja como Não é um Francisco de Assis Que o nosso filho Seja como Não é Um homem extraordinário Mas será que a gente Já é uma madre Tereza De Calcutá Não, não é Então vamos Nos aguentando Nos aceitando É importante A gente parar De sofrer pelos outros A gente está aqui Para nos melhorar A gente vai auxiliar Vai orientar A gente vai falar A gente vai ajudar Mas a gente não consegue Mudar as pessoas A gente tem que Aceitá-las como elas são Isso também é caridade Dá para ser feliz 100% do tempo? Olha pessoal Os espíritos vão dizer Que a terra é um mundo De provas E de expiações De testes Desafios Não é? De purificação E não é possível Ser feliz completamente Aqui na terra Então é como Jesus nos ensina Meu reino Não é deste mundo No mundo Tereis aflições Não é? Tereis desafios evolutivos Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então Jesus deixa muito claro Que não dá para ser Completamente feliz Num planeta atrasado Como a terra Alguns espíritos Dizem que a terra Já é uma espécie De purgatório A gente já está No purgatório Só que é tão bom Que a gente nem acredita É tão bom Que Deus é muito bom E a gente quer ser feliz Completamente feliz No purgatório Não dá certo isso A gente quer ser feliz No purgatório Tem que sair daqui Para um lugar melhor Vamos sair daqui Para um lugar melhor Ou vamos transformar A terra Em um lugar melhor Melhor ainda Então veja Então a terra É como se fosse Uma academia Para o espírito evoluir É uma escola Você já sabe Que não tem mais problemas Tem desafios evolutivos E a gente aprende No livro A Gênese De Allan Kardec Que existe uma causa Principal Para quase todas As nossas imperfeições morais Vocês lembram qual que é? Eu estou falando rápido Não estou Desculpa Desculpa Qual é a principal causa Das nossas imperfeições morais? Nossos vícios Os vícios são As imperfeições morais A consequência deles Não é ignorância Mas ela é muito importante O orgulho é filho dele O egoísmo também O egoísmo também É filho dele A falta de auto-amor Não Não é isso que Kardec Fala Olha pessoal Kardec Não é para ser lido Não é para ser estudado É para conhecer A obra de Kardec E ele vai dizer No livro A Gênese Que a principal causa Das nossas imperfeições morais É o instinto De conservação Ele não aprofundou Esse assunto Mas o Espírito Soma É o Lucas Que nos orienta Ele disse assim Nazareno Quais são os instintos De conservação? Nós temos a fome Temos a sede Temos o sono Temos o instinto Sexual Temos o instinto Maternal Mas temos o instinto Muito útil Mas muito perigoso Chamado medo O medo Ele impede Da gente Cometer loucuras É bom Mas ele vai provocar Uma série Dos nossos defeitos O que é o egoísmo? A avareza? Não é medo De passar fome Privações Necessidades E a gente acumula Bens Riquezas Tesouros Os nossos irmãos Psicólogos Vão dizer Que o segundo Maior medo Do ser humano É o medo Da rejeição Dos pais Da gente Não ser amado Pelos nossos pais E como eles gostam De pessoas Bem-sucedidas Financeiramente A gente vai desenvolver Ainda mais A avareza O egoísmo A cobiça A ganância A ambição Desmedida Nós vamos corromper Roubar Furtar Fraudar Vamos sonegar Impostos Vamos fazer tudo Para ganhar dinheiro Para receber o aplauso Da família Ou da sociedade Temos muito medo De não serem amados Ciúme é amor? Não Ciúme é problema De autoestima E a gente tem medo De perder O ser amado A inveja A inveja pode ser Fruto do medo Aquelas pessoas Que brilham muito Elas nos ofuscam Elas só ameaçam A nossa autoestima Aquelas mulheres lindas Aquelas atrizes de Hollywood Top modas Elas tem cabelos maravilhosos Olhos encantadores Sorrisos contagiantes Elas são altas São belas São ricas São famosas São talentosas E para terminar De arrasar com a gente Elas são Terrivelmente Magras A gente fica sofrendo Fica se achando Que a gente é baixinha Que a gente é feinha Que a gente está gordinha E aí Para compensar a inveja A gente vai usar A maledicência A fulana Está usando outra vez A divalda O grande pai Tem esse defeito Porque Fazendo diminuir Aparentemente A gente cresce O que é que é a ansiedade? Não é o medo do futuro? Do que pode acontecer? E a gente esquece Que o livro dos espíritos Ensina Quando Kardec pergunta Se os espíritos Antes de reencarnarem Se eles aceitam O principal gênero De provas Que irão experimentar Aqui na Terra E os espíritos Em que sim? E nisto Lhes consiste O livre-arbítrio Ou seja No mundo espiritual Antes de reencarnar Muitas vezes Compreendendo A importância De uma reencarnação A gente aceita Vim naquela família Passar por essa doença Por essa outra prova A gente tem um livre-arbítrio Aqui sim Mas existe Uma programação Anterior Uma programação Reencarnatória Ora Se a gente sabe Os espíritos Nos demonstram Que Deus é perfeito Soberanamente justo E soberanamente bom Não há ninguém mais justo Nem mais bondoso Que o nosso Pai Seraxá Se Deus é justo Meus amigos Nós não vamos passar Por nada Que a gente precise passar Que a gente não precise passar Daqui na Terra Nós só vamos passar Por aquilo que for útil Para a nossa felicidade Quando a gente compreende isso Quando a gente lembra Que nós programamos Muitas vezes A nossa encarnação Esta é a regra Há exceções A gente fica tranquilo Fica menos ansioso Porque a ansiedade É o medo Do que vai acontecer E Jesus Já ensinava isso Não se vendem Dois passarinhos Para uma moeda Pois eu vou dizer Em verdade Que nenhum deles Cai por terra Sem a permissão Do nosso Pai Que está nos céus Não temais Pois Porque vales mais Do que muitos pássaros Homens de pouca fé Até os cabelos De vossas cabeças Estão todos contados No meu caso Está até mais fácil De contar Não tem muita Existe uma programação Não precisamos Ficar ansiosos Como ele nos fala Não vos inquietem Com o dia de amanhã O dia de amanhã Cuidará de si mesmo A cada dia Já basta A sua aflição Olhar as aves dos céus Elas não plantam Elas não ceifam Elas não montou em celeiros E o Pai Que está no céu Provei seu alimento A cada dia Não sois vós Muito mais Do que os pássaros Olhar os lírios Do campo Eles não tecem Eles não fiam E eu vos digo Em verdade Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Jamais Se vestiu Como um deles Se o Pai Veste assim A erva Que hoje nasce E amanhã mesmo Será lançado ao fogo Quanto mais a vós Que sois Seus filhos amados Homens de pouca fé Não é o corpo Muito mais do que a roupa E a vida Muito mais do que o alimento Qual de vós Com a vossa preocupação É capaz De aumentar a sua vida Em uma hora Ou a sua estatura Em um côvado É a mesma coisa Então a gente sofre De ansiedade Porque não compreende Realmente a essência O porquê De onde viemos Para onde vamos Tem muito mais coisas Para falar sobre medo A gente não vai ter tempo De aprofundar Mas tem mais coisas Por que o mundo está assim? Por que o mundo Tem tantos problemas? De quem é a culpa? Kardec pergunta Na questão 932 De O Livro dos Espíritos Por que tão comumente No mundo Os maus É que predomina E os Espíritos respondem Pela fraqueza dos bons Os bons são tívidos Os maus Ao contrário São audaciosos E intrigantes Mas quando os bons quiserem Eles dominarão Então o mundo está assim Porque nós temos sido omissos Coniventes com o mal Não fizemos mais Por que a gente não faz mais Em favor do nosso planeta Do nosso mundo Nazário, nós já estamos com o síndrome do pânico Tanto você falar sobre o medo A timidez é medo Das críticas também Vocês tem medo de crítica? Tem três regras Bem simples Para nunca mais ser criticado Na vida Vocês querem aprender? A primeira é Não diga nada Para que ninguém Mas faz por que? Porque vão dizer que a gente é vagabundo Porque a gente não faz nada Então cuidado Se não estiverem criticando É porque talvez a gente não esteja fazendo nada Nem Jesus O ser mais perfeito Que o mundo já conheceu Conseguiu escapar das críticas Era chamado de príncipe dos demônios De Beuzebub Então vejam Que o medo está por trás De muitos problemas Nazareno Qual é o melhor remédio Contra o medo? Qual é, pessoal? O melhor remédio Para a gente combater o medo? A fé A fé é a mãe de muitas virtudes Ensina o Evangelho Souto Espiritismo Nazareno Compreendi perfeitamente O problema é que minha fé É menor que um grão de mostarda Como é que a gente faz Para fortalecer a fé? Para ser menos egoísta Menos avarento Ter menos cobiça Menos omissão de medida Menos vaidade Vaidade que ele agradará a todos Também é medo Ser menos ansioso Ser menos invejoso Menos ciumento Menos maledicente Menos omisso Menos covarde Como é que a gente faz Para fortalecer a fé? Com conhecimento Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Então saber Quem somos nós De onde viemos Para onde vamos Por que estamos sofrendo Aqui na Terra? Como encontrar A felicidade possível Aqui no planeta? Respostas que a doutrina espírita Traz com muita lucidez Com muita clareza Com muita lógica Fortalecendo a nossa fé Para que a gente combate Esse medo Que provoca uma série Dos nossos defeitos E os defeitos As imperfeições morais É que permitem A conexão com os espíritos Obsessores Com os espíritos maus Então é a importância Do estudo Por isso que nas casas espíritas A gente tem tanta palestra E tem grupos de estudo Qual é o dia do estudo aqui, Níbia? As terças-feiras As terças-feiras que eu amo Na verdade não é aqui É em outro local Em outro local Às 18h45 Às 18h45 De graça Que maravilha Fazendo amigos Fortalecendo a fé Para que a gente se torne Pessoas melhores E o autoconhecimento Que é o meio prático Mais eficaz De um homem melhorar Assim nessa vida E de ele resistir Aos maus arrastamentos Ensina Santo Agostinho No livro dos espíritos Então vejam A importância do estudo Do conhecimento E do autoconhecimento Para a gente combater As imperfeições morais Que nos levam muitas vezes A depressão também Que permite a obsessão espiritual Vamos lembrar disso E hoje a gente tem tantos motivos Para ter mais alegria Há alguns séculos atrás Quantas guerras a gente tinha Algumas décadas Agora ainda temos Mas muito mais civilização Antes tantas secas Agora tanta irrigação Frio Agora nós temos Aquecimento Nós temos rir Nas casas Nos locais Em roupas adequadas Antes animais ferozes Nas florestas Agora nós temos Animazinhos domésticos Pets Um cachorrinho Um gatinho Como faz bem Para combater a depressão É bom para o coração É bom para tudo O amor Meus amigos É uma maravilha A gente tem um animazinho A escuridão Agora tanta energia Tanta luz Tantas doenças Tantas dores Agora nós temos Tantos tratamentos Tantos medicamentos eficazes Antes tantas saudades Agora quantos meios de comunicação Antes tanta escravidão Agora tanta liberdade Incipidez Monotonia Agora temos tanta arte Música Literatura Poesia Teatro Cinema E até filmes espíritas A gente tem Olha que maravilha Levando essa mensagem A muitos outros corações O Espiritismo Não veio combater as religiões Mas fortalecê-las Antes tanta ignorância Agora tanta ciência Tanto conhecimento Antes tanta saudade De Jesus E agora Nós acreditamos Que o Espiritismo É o consolador Prometido por ele Há dois mil anos Porque consola Porque esclarece Funciona como advogado Não vai resolver Nossos problemas Mas vai nos ajudar Vai nos trazer esperança Vai nos explicar as coisas Nazareno Mas eu acho que Para encontrar alegria De ver É satisfazer o desejo Não é não? Só que os desejos Têm consequências Ah, eu adoro comer muito Aqui na América Então é complicado, não é? Só que tem um defeito Que eu é engorda, não é? Aumenta o colesterol Ah, mas eu gosto de dormir Só que a gente perde O tesouro do tempo A gente se aliena Perde as oportunidades Aqui na Terra Ah, mas eu não gosto De descansar Eu gosto de facilidades Só que a gente assim Se enfraquece A gente se atrofia Lá no livro Nosso Lar De André Luiz O Chico Chagué Tem um momento Em que André Luiz Está na casa Do enfermeiro Lízias Que o hospeda em sua casa No mundo espiritual Naquela coluna Chamada Nosso Lar Está ali a sua mãe Dona Laura Está lá Judite, sua irmã O ministro Clarencio E eles estão conversando Através de um aparelho Com o pai de Lízias Que está encarnado na Terra Ele é uma criança Com apenas 3 anos de idade Mas como ele é um espírito Mais esclarecido Durante o sono do corpo Ele sai do corpo E vai conversar com sua família Através desse aparelho Na coluna espiritual Nosso Lar Eles conversam E ao final Lízias pergunta a seu pai Papai O que é que o senhor Gostaria que nós Que estamos aqui Na coluna espiritual Nosso Lar Fizessem pelo senhor Que está reencarnado Na Terra Ele vai dizer Meus filhos Peçam a Deus Para que eu jamais Tenha facilidades Aqui na Terra Para que isso não Comprometa A minha Reencarnação A gente querendo moleza E os bons filhos Pedindo a porta estreita Porque largo e espaçoso É o caminho Que leva para a perdição E muitos entram por ela Então os desafios evolutivos As doenças Os problemas Vão nos ajudar A evoluir A gente crescer mais E mais rápido Ah, mas eu queria que os espíritos Essam tudo para mim Só que aqui não Um mundo de provas Um mundo de avaliações Se o espírito Fizer a minha prova O meu teste Qual vai ser a minha nota? E o salário? Então nada disso Eles vão nos inspirar Os bons espíritos Para o bem Os maus Para o mal E a gente tem que fazer A nossa prova Eles não vão fazer Aquilo que nos compete Realizar Ah, mas, Arendo Eu queria ser rico Eu não vou poder Comentar todos Por causa do tempo Eu queria ser rico Se eu fosse rico Eu ia ser feliz Os espíritos nos dizem Que se a riqueza É fruto do trabalho Honesto Ou de uma herança Como o trabalho É uma lei de Deus Não tem nenhum problema Só que eles falam Que a riqueza É uma prova Mais perigosa Do que a miséria Porque ela estimula O nosso orgulho E o nosso egoísmo Os dois maiores defeitos Que a gente traz A gente vai ficar Com medo De sequestro Vamos estragar A educação Dos nossos filhos E Quando a gente morrer Vamos ver A nossa família Disputando Brigando Pela nossa herança Então, riqueza Vai trazer conforto Mas não vai trazer Alegria de viver Ah, Nazareno Eu queria Seduzir Encontrar minha alma gêmea Eu queria ser um Dom Juan Casa nova Só que ao invés de encontrar Uma gêmea O que é que a gente encontra? Algemas Handcuffs E Alberto Ameida brinca Que com o passar do tempo Quando a gente vai ficando velhinha Daquela tremedeira A gente vira Almas que gemem Então, essas aventuras Nós provocamos Muitas lesões afetivas Afective Enduries Ou Lesions Não Porque a gente tem sido Muito irresponsável Com o sentimento alheio Então, a gente tem que Quantas obsessões espirituais Lembram do meu caso? Olha, de vida passada Porque fui irresponsável Com o sentimento Magoei muito Aquela moça Ah, mas quando eu me apaixono Eu fico feliz Só que os cientistas Descobriram Que a paixão É uma descarga De neurotransmissores Dopamina Ocitocina E metil Alguma coisa Mima E a pessoa Fica cega A pessoa Fica como se tivesse Dopada Com uma droga Mesmo poderosa E a gente Não se apaixona Pela pessoa Mas por uma imagem Idealizada Que não corresponde A realidade E toda paixão Passa Seis meses Um ano Um ano e meio No máximo E se morar junto Aí é que passa ligeiro Depois que comer um quilo de sal Junto Vem lá no Ceará Vem que é tudo igual Só muda a impressão digital Não é? Então O espiritismo Não é contra o divórcio Não Mas a gente tem sido irresponsável Nós estamos destruindo Nossos casamentos Por bobagem Será que vale a pena Abandonar o nosso marido Nossa filha Nossos filhos Por causa de uma ilusão Porque paixão É igual a ilusão Porque a gente tem muito medo De amar Temos muito medo De sofrer Por isso que existe a paixão Para a gente Poder Ter coragem De ir na vontade De ter um relacionamento Porque a gente já sofreu muito No passado Então Não vale a pena Abandonar a nossa família Por causa de uma aventura De uma ilusão Que vai passar Ah, mas quando eu me aposentar Vou ser feliz Você sabe o que acontece Quando a pessoa aposenta? Depressão Eu já trabalhei no INSS No Brasil É verdade Depressão E a gente ainda vira Jaquetu Você sabe o que é Jaquetu? Já que você está aí à toa Vai ali pegar as crianças Na escola Já que você está aí Aposentado Vai ali no mercado A gente vira Mordomo da família Vira da família Batla Batla Não é isso que vai trazer A alegria de vida Nazareno O que é que você recomenda Para a gente? Três dicas O ar de amorosidade Amar a Deus Sobre todas as coisas Toda a tua alma Todo o teu entendimento Com todas as tuas forças A gratidão Agradecer por todo o bem Que nos acontece Agradecer pelo mal Que deixa nos acontecer E agradecer pelo mal Que nos acontece Chico Xavier vai dizer Que o mal Que nos acontece Na verdade É um bem Mas só mais tarde A gente vai reconhecer isso A gente tem algum? Tem? Tem Assistindo? Alguém que não fala português? Tem? E o Espiritismo Que o Espiritismo Vai nos lembrar Quem nós somos nós De onde viemos Para onde vamos E vai nos lembrar Do Evangelho De Jesus Que é o roteiro Mais excelente Para a felicidade E aqui a gente Trouxe uns quadros Não é nenhuma crítica Mas é uma comparação De como a doutrina espírita É avançada Como ela está de acordo Com os ensinamentos de Jesus Antigamente Nós acreditávamos Em deuses vingativos Que castigavam os homens Mas como A mitologia grega Não é? Agora não Nós sabemos Que Jesus chama Deus de Pai Nos apresenta Não é? A doutrina espírita Um Deus perfeito Soberanamente justo E soberanamente bom Único É um Deus que ama Não é um Deus que castiga Tanto que eu vou mostrar Aqui um slide De uma mensagem Chamada Pensar To think De André Luiz Para o Chico Xavier Tem aí no próximo slide Seguindo Olha o que André Luiz Vai nos dizer Deus é amor E não pune Criatura alguma A própria criatura Que se culpa E se corrige Ante os falsos conceitos Que alimenta Com relação A Deus Eu vou repetir Deus é amor Não castiga ninguém A gente mesmo É que se culpa E a gente mesmo Se corrige Porque a lei de Deus Está escrita Na consciência Então a consciência De culpa Nos faz sofrer A consciência Em paz Nos deixa em boa condição No mundo espiritual E como a gente Programa Nossa reencarnação A gente Se corrige Muitas vezes Porque a gente Não compreendeu A misericórdia infinita Do nosso Pai Selechado Tem até os tormentos Voluntários Aqui no Pé Sofrimentos Que a gente Não precisava passar E a gente Escolhe passar Porque a gente Mesmo quer Porque a gente Tem sentimento de curto A gente precisa Se perdoar Antes fazia um sacrifício De pessoas De animais Até de crianças Em outras épocas E Jesus vem dizer Misericórdia quero E não sacrifícios Antes doutrinas Como o pecado original Que às vezes É mal interpretado E Jesus vai dizer A cada um Segundo as suas obras Está mais de acordo Com o que a gente acredita Antes a gente fazia Promessa para os santos Negociada com os deuses Agora sabemos Que existe uma lei de amor De justiça De caridade Que depende da necessidade Também Do merecimento A cada um Segundo as suas obras Antes a gente Viva no ascetismo Na clausura Nas montanhas geladas Nos mosteiros E os espíritos Viva a gente dizer No evangelho Segundo o espiritismo Vivem como vivem Os homens Do vosso tempo Antes O celibato obrigatório Muitas doutrinas Ainda temos Agora a sexualidade Com amor E com responsabilidade E a salvação Uma coisa que preocupa Muito a gente Como é que é a salvação No espiritismo Ela é muito mais fácil Vocês lembram Do capítulo 15 No item 1 Tem O de que precisa O espírito Para se salvar E aí Kardec Vai trazer Aquela citação De Jesus Que ele vai passar As ovelhas A sua direita E os bodes A sua esquerda As ovelhas São os espíritos Que vão ter Autorização De continuar Reencarnando Aqui na terra Vai se tornar Um mundo Muito melhor E os bodes Os cabritos São aqueles espíritos Endurecidos No mal Que não terão Mais autorização De reencarnar E a terra Vai se tornar Um mundo Muito melhor E qual o único Critério Which is the only Criterium That Jesus Ascas Qual o único Critério Que ele coloca Para separar Os bodes A ovelhas Porquanto tive Fome E vós Me deste comer Tive sede E vós Me deste beber Carice de teto Era estrangeiro Era imigrante E tu me acolheste Estive nu E vós Me vestistes Achei-me doente Me fostes ver Estive preso E me visitastes Jesus faz da caridade O único Critério Então por isso Que a gente não se preocupa De salvar as outras pessoas Porque não é fora Da igreja X, Y, Z Que não há salvação É fora da caridade Não precisa se tornar Espírita Não precisa Passar por iniciações Precisa fazer O que Jesus pediu Ele só pediu caridade Pode até ser ateu Mas se já estiver Fazendo o bem Para os seus semelhantes Já está fazendo Ele só pediu isso A gente não dá conta De virar anjo Numa única vida Não dá A gente não há privilégios Os anjos São nossos irmãos Mais antigos Que nos ajudam E os demônios São as pessoas Que nós prejudicamos Ou que tem raiva Não que são contra A religião E a gente sabe Que também caridade Como eu entendia Jesus Segundo o livro dos Espíritos É benevolência Para com todos É ser bom Para todos É indulgência Indulgência É clemência Clemência Para as interfeições Alheias E o perdão Das ofensas Isso também é caridade Olha que maravilha Tem a caridade Da divulgação Do Evangelho Do bem Claro Caridade de ajudar As pessoas De instruir Tudo isso também é caridade Nós vamos ajudar As outras pessoas Antes nós Os médiuns Nós éramos chamados Bruxos Loucos Éramos considerados Endemoniados Éramos torturados Queimados vivos Como um dia Queimamos Joana d'Arc Uma menina Somente porque Escutava as vozes De Santa Catarina De Santa Margarida De São Felipe E nós Queimamos Joana d'Arc Somente Quinhentos anos depois A igreja Reconhece O seu erro E vai declarar Santa Joana d'Arc Então Nós éramos torturados E com a doutrina espírita Os médiuns Podemos ser Trabalhadores Podemos ser Instrumentos Podemos ser Os profetas Claro que temos Os bons e os maus profetas Atrapalhadinhos Etc Não temos a mediunidade Ainda muito desenvolvido Não É natural É muito precário ainda Porque estamos muito Materializados Presos aqui na matéria Antes jejuns Agora temperança Antes restrições alimentares Não podia comer carne De animal que tivesse Tal assim Não podia comer carne De bicho nenhum Agora Alimentação Conforme a constituição Ensina o livro dos espíritos Antes pecados e castigos Agora sabemos que a lei de Deus Está escrita na nossa consciência Antes doutrinas Como hoje Não é materialismo Que leva ao egoísmo Aos crimes Corrupção Aborto Irresponsabilidade Suicídio Agora doutrinas Que nos levam A responsabilidade Ao bem Antes o desespero Ou revolta Agora a resignação Ativa Trabalhando no bem Antes a negação Agora a aceitação Compassiva Antes o sofrimento Com revolta A gente ficava revoltado Quando sofria Agora nós os espíritas A gente não gosta De sofrer não A gente não é masoquista Não somos não Mas diz um palestrante Que quando o espírita Sofre Ele sofre com gosto Porque ele sabe Que não é por acaso Que tem um propósito Que é um alarme Para a gente mudar Alguma coisa Que não está correta Porque Deus é perfeito Antes fundamentalismo religioso Agora o racionalismo espiritualista O ecumenismo Antes a gente idolatrava Os médiums Os profetas Ou os espíritos E agora sabemos Que os espíritos Nada mais são Do que as almas Dos homens e mulheres Que já viveram Tem espíritos Que sabem Tanto quanto nós Tem espíritos Que sabem Menos do que nós E temos os espíritos Superiores Para nos inspirar também Antes o karma inexorável Agora sabemos Que existe uma lei De causa e efeito O nosso karma É dinâmico Como a gente vê Naquela mensagem Emuneração espiritual Antes Livros proibidos Index Limbroro Proibitoro Agora não Nós podemos ler Qualquer coisa Mas é importante Saber Conhecer as obras De Kardec Para saber O que está de acordo E o que está diferente Do espiritismo Do evangelho de Jesus Antes roupas proibidas Temos até hoje A burca e outras Agora não A roupa conforme A ocasião Antes o dízimo Obrigatório E muitas doutrinas Agora não Uma contribuição voluntária Mas a gente deve Também ajudar Os nossos centros espíritas Antes mistérios Agora Respostas lógicas Irracionais Antes A gente sofria Sofria muito com isso Aqui é muito foi dado Muito será cobrado Eu sofria muito com isso Quando a pessoa falava isso Eu disse Bicho Eu estou é lascado Eu não estou fazendo Nem um porcento Que os bons espíritos Recomendam E quem foi que disse isso? A gente precisa ver Quem disse Para quem Em que contexto É atribuído a Jesus Mas Jesus tinha Dois discursos Completamente diferentes Quando ele falava Aos fariseus Ele era muito enérgico Muito firme Ai de vós Fariseus hipócritas Ou to you Fariseus And teachers Of the law Of the law You hypocrites Ele era enérgico com isso Quando ele falava Com os pecadores Com a mulher adulta O que é que ele disse? Depois de dizer A quem te tivesse pecado Atire a primeira pedra Ele pergunta Mulher Onde estão aqueles Que te condenavam? Eles se foram Senhor Pois eu também Não te condeno Ele podia Ele não estava sem pecar Vá E de futuro Não tornes a pecar Então eram dois Discursos diferentes Quando ele fala A quem muito foi dado Muito será cobrado Com quem vocês acham Que ele está falando? Com o fariseu Um doutor da lei Então Alain Karteck No Evangelho Segundo o Espiritismo Vai dizer Aos espíritas A quem muito foi dado Muito será pedido Mas será muito dado Também se souberem Bem aproveitar Que maravilha Bateria Eu esqueci de colocar O carregador Deixa eu pegar aqui Então vejam A gente lembrar disso Porque Jesus falou De muitas recompensas Que vamos receber E é verdade Está lá No Evangelho Quando Pedro pergunta a Jesus Senhor O que será de nós? Ele vai dizer Pedro Recebereis Desde agora E no mundo espiritual Cem vezes mais Tudo aquilo que renunciarmos Na terra Por amor de mim Cem vezes mais Em cêntuplo Recebereis em cêntuplo Desde agora Campos Tesouros E mais Retribuições Jesus fala Se Pedir para a Fernanda Me ajudar Procurei para mim Está Acho que nessa bolsa aqui É aquele carregador Pequenininho Do computador Então pessoal Vejam a importância Da gente Lembrar disso Jesus fala Quantas vezes De recompensas De galardão Que alguns grãos Produziam Trim Todos sessenta Outros cento por um Mostrando Que a gente ia ter Muito mais felicidades Que a gente tivesse Confiança nele Que no mundo espiritual Teríamos muitas Recompensas Cem vezes mais Tudo aquilo que renunciamos Na terra Por amor a ele Antes A gente vai avançar mais aqui Não vai dar para falar de tudo Antes o medo A gente já viu Antes a feiura Era uma coisa ruim Com a doutrina espírita Muitos espíritos Vão dizer Que a feiura Pode ser Proteção espiritual Como se fosse Uma armadura Vamos ver aqui Mada Teresa de Calcutá Era uma mulher bonita? Não Não era Chico Xavier Era um homem belo? Não Francisco de Assis Dizem que era Feinho de doer Se esses homens e mulheres Extraordinários Fossem belos Talvez Isso comprometesse A sua missão Então no livro Missionários da Luz Muitos espíritos Pedem para vir Com defeito de nascença Pedem para vir feinhos Para mais segurança Aqui Na nossa missão Então quem nasceu feinho Assim como eu Lá no Ceará Com essa cabeça gigante Está protegido Que maravilha Eu adoro essa doutrina É fantástico A feiura É uma coisa A proteção espiritual E aquelas mulheres lindas A gente tem que rezar por elas Porque é uma prova difícil Antes Antes A pobreza Era uma coisa ruim Agora sabemos Que é uma prova Mais fácil Do que a riqueza A dor Agora Nós sabemos Que ela é uma alarme É uma mestra amiga A doença Vai dizer André Luiz Que ela funciona Como um dreno purificador Que ela nos reeduca Ele vai dizer Que a encarnação No corpo físico Funciona como um filtro Como um carvão Um maravilhoso carvão Chaco Uma esponja Absorvendo as imperfeições Que trazemos No corpo espiritual Corpo celestial Como ensina Paulo Então a doença Muitas vezes É o nosso próprio tratamento Por isso que nem todo mundo Fica curado nas igrejas Nos templos espíritas Porque a doença Às vezes Já é o nosso próprio tratamento Quantas vezes Aquele tumor É como se fosse Um aspirador de pó Trazendo muitas imperfeições E colocando para fora Então a gente Tem essa consciência Da importância Olha como é bom A gente ser casado Tem um desafio evolutivo Ela é um desafio maravilhoso Eu que sou o grande desafio evolutivo dela Obrigado Então pessoal A gente sabe disso Então a doença Muitas vezes É o nosso próprio tratamento Por isso nem todo mundo Dá falta de fé não É porque É ainda A purificação da gente Antes Aqui a gente já falou Vamos avançar rápido Ansiedade Nós já vimos Filho difícil É uma coisa ruim Com a doutrina espírita Filho difícil É uma coisa boa Lá no livro Nosso lar Dona Laura Vai dizer André Luiz Que quando Pera entrar Ela tomar conta De crianças Lá na colônia espiritual Nosso lar Ela ganha Um bônus hora Uma remuneração Lá naquela colônia espiritual Em dobro Olha pessoal Cuidar de crianças Numa colônia espiritual Superior É muito fácil Não é? Cuidar de crianças Aqui na terra Quanto é que tem que ser A remuneração espiritual? Vezes dez Não é? Pelo menos E se o menino For difícil? Vezes cem Vezes mil Porque às vezes É aquela ovelha desgarrada Que quando Jesus a encontra Traz nos ombros Jubiloso Está mais feliz Por aquela Do que pelas outras Noventa e nove Que deixou Então Está lá no Evangelho Espiritismo Que a missão De criar crianças Difíceis Não é tão complicada Quanto parece E Deus recompensará Grande E enormemente Os pais Que cuidarem Dessas crianças Olha que maravilha Tudo que era ruim Eu gosto da doutrina Porque tudo que era ruim Era bom Problemas são desafios evolutivos Provas são oportunidades De crescimento Transtornos sexuais Tem explicação Tem acolhimento Tem orientação segura Também na doutrina espírita Antes Antes do suicídio A pessoa ir para o inferno Eterno Os Espíritos vão dizer Que não Que é um prazo indeterminado Na verdade A melhor tradução é essa Não é? E a gente Ninguém nunca está fora Das mãos de Deus Deus não vai criar seus filhos Para serem condenados Eternamente Isso é incompatível Com a justiça divina Não é? Com o que Jesus ensina Também e tal Então vejam A velhice também Que era uma coisa ruim Agora não A gente sabe Que é a melhor idade mesmo Por quê? Porque a gente Tem mais desapego A gente não está ainda Preso tanto aos instintos Não tem um hormônio A testosterona Como a gente Se equivoca Na juventude Por causa dos hormônios A gente tem mais sabedoria A gente erra muito menos A morte É muito mais fácil Não é? A pessoa está velhinha Está doentinha Ou desencarna É fácil O Espírito André Luiz Narra No livro Obreiros da Vida Eterna Workers of the Eternal Life Que a desencarnação É muito mais fácil Então A gente está mais perto De ir para a nossa Verdadeira casa Que é o mundo espiritual Nós somos espíritas Nós somos indestrutíveis Nós somos como o super-homem O super-man A super-moça Somos imortais Meus amigos Esse corpo É apenas uma roupa Deus nos dá Quantas precisadas Então A gente está mais perto De voltar para casa De encontrar Nossa família espiritual Que é imensa E maravilhosa E ainda Quando a gente for Reencarnar depois De algum tempo Quando quiser Poder ser criança De novo Que maravilha Que é ser criança Esquecer todo o passado De equívocos Sentimento de culpa E recomeçar Do zero A encarnação É uma bênção Que Deus nos oferece E aí Nazareno gosta muito Do espiritismo Mas a morte A morte então É a liberdade É um passaporte Para a vida plena Nazareno gosta muito Do espiritismo É o tal de umbral Eu assisti o filme Nosso Lar Ou li o livro E fiquei morrendo De medo de umbral Vocês tem medo de umbral? Tem não? Teve um palestrante Ou é porque já estão Conformados que vão? Agora às vezes é isso Deve estar conformados Já aceitou O umbral é como se fosse O purgatório Na visão espírita Já que a gente não acredita Em inferno eterno A gente acredita Em sofrimento Por prazo indeterminado Até Mas nunca é eterno Aí É uma questão De interpretação Aí Um palestrante Esteve em Fortaleza Participando de um congresso E ele disse assim Pessoal não tem o medo De ir para umbral não Então ficou se perguntando Por quê? E ele disse Porque lá vai estar Sem gente conhecida Vocês vão encontrar O pessoal de Cape Cod Todo lá Até o pessoal Do centro espírita Nível é você que Pois é Estamos aí Que foi o problema E aquela pessoa Complicada A você Eu tinha certeza Vinha para cá Eu tinha certeza Vinha para cá Então Eu já falei Para minha esposa Eu disse assim Fernanda Quando eu desencarnar Coloca uma placa Um crachá Bem grande Escrito Trabalhador Que é para quando Eu chegar no umbral Aí o pessoal Perguntar Mas Nazareno Você aqui Eu vou dizer Mas estou aqui Mas é a trabalho E vamos fazer palestras No umbral Estudos Tematizados A doutrina espírita No umbral As inscrições Já estão abertas Registration Are open Vamos fazer culto Do evangelho No umbral Floresce Onde for plantado Nos convida Divaldo Franco Por que eu vou ficar lá Me lamentando Me revoltando Contra Deus Não Vamos fazer o bem Então o nosso orientador Espiritual Ele diz Nazareno O umbral É como se fosse Um spa Do espírito Você sabe o que é spa? Aquele lugar Que a gente paga Para passar fome É uma coisa horrorosa O pessoal acorda A gente bem cedinho Senhor Nazareno Vamos acordar Bota a gente Para correr Para nadar Fazer hidroginate Quando chega Na hora do almoço O que é que tem Nosso prato? É uma verdadeira floresta Só tem vegetais Saladas e tal Aí você fica procurando Ali no meio do matagal Encontra alguma coisa Pequeninha E aí Você fica pensando Não, mas deve ter Uma sobremesa Você sabe qual é A sobremesa que tem lá? Gelatina tarte Ou spa é uma coisa boa Ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima A gente emagrece Se a gente faz Atividade física É fundamental Para a depressão Fazer atividade física Para combater a depressão É bom para a autoestima Para dormir bem É bom para a osteoporose Para o diabetes Para o colesterol alto Para a pressão alta Para tudo Atividade física É bom para tudo Aí ele me diz assim Nazareno Umbral O purgatório É como se fosse o espado Espírito Que a gente vai queimar Que a gente vai queimar As gordurinhas Os quilos extras Do materialismo Dos apegos Dos ciúmes Dessas nossas Imperfeições A gente vai sair de lá Muito melhor Do que quando chegou Porque Deus Não é a suprema Inteligência do universo Não é soberanamente Justo e bom Se a gente for para lá Por algum tempo É para o nosso bem Aí eu falei Eu perguntei Samuel Mas não tem um jeito De não passar Por esse tal de spa Do espírito, não? É só fazer uma dieta Aqui na Terra Uma dieta? É É utilizar o alimento Das almas Quem lembra Qual é o alimento Das almas? O que é Que nourishes A alma Capítulo 18 Do livro Nosso Lar É o amor O amor É o alimento Das almas E a caridade É a sua manifestação Se a gente Nutrir o amor Aqui na Terra A gente não Precisa passar Pelo umbral Pelo purgatório Não é verdade Que todo mundo Passa lá Quem fala isso Não está bem informado No livro Nosso Lar Dona Laura Ela vai direto Quando morre Para a colônia espiritual Nosso Lar Ela não passa Pelo umbral Irmão Jacó No livro Voltei Bezerra de Menezes Muitos outros Não é verdade Se a gente for lá Vai ser a trabalho Não E no livro Nosso Lar Diz que os espíritos Que trabalham Auxiliando no purgatório Tem direito A uma remuneração A cada um Segundo suas obras Em dobro Olha que maravilha E tem direito A uma alimentação Com mais sustança Mais forte Eu acho que É nessa turma Que eu quero trabalhar E aí Um dia Chico Xavier Estava com suas amigas Aliás Antes disso Olha pessoal O livro O céu e o inferno Heaven and Hell Diz que a Terra Já é uma espécie De purgatório É uma forma De purgatório E purgar Significa purificar Não é uma coisa ruim E nós sabemos Que Deus é perfeito Sobernament Justo e bom Então um dia Chico Xavier Estava Com algumas amigas E ele disse Que queria ir para o céu Quando ele morresse Ele queria ir para o céu Elas sorriram E disseram Chico Quando você for para o céu Lembre-se da gente Não se esqueça de nós Não por favor Lembre-se da gente Ele sorriu E disse Acho que vocês não estão entendendo O céu Que eu me refiro É uma sigla Significa Sendo Espírita Umbralino Spirit Center Of Umbral Que em inglês Céu Is Heaven Céu E por isso que ele falou Que queria ir para o céu Queria ir para o Heaven Veja como é que são Os bons espíritos Eles querem ir para lá Para ajudar E nós com medo De ir para lá Lá está sim De mães Ajudando seus filhinhos Tentando ajudar E a gente não se permite Ser ajudado Lá está sim De espíritos nobres O ministro Clarencio De nosso lar Frequenta as regiões De sofrimento No mundo espiritual A gente não tem Que permitir ir para lá E vejam que alegria De alguns missionários De Jesus Para a gente concluir A alegria De Francisco de Assis E Clara Passando fome Passando privações Sendo incompreendido Estava sempre cantando Louvando A alegria De Francisco Canto Xavier E olha aqui Chico ao lado De Peixotinho Ambos muito alegres Olha aqui A gargalhada De Chico Xavier A maior característica De Chico Não era só humildade Era também A alegria de viver E para a gente Concluir Jerônimo Mendonça O gigante da alegria E da resignação Vocês conhecem a história De Jerônimo Mendonça O gigante de deitar Não? Ele era um rapaz Muito saudável Ele era alto Ele era muito forte Ele era forte Ele adorava jogar futebol E naquele tempo antigo Passava os filmes Tarzan O rei dos macacos The King of Apes Ele assistia aos filmes Ele gostava muito de cinema E quando chegava em casa Diante do espelho Ele batia no peito E dizia E Tarzan Ele se achava O Tarzan Para sua felicidade Ele se tornou espírita E um dia Participando de uma reunião Mediúnica Um espírito Diz assim Eu trago uma mensagem Para um tal de Tarzan Meu filho Agarre-se no cipó verde Rodon At the green vine Da esperança e da fé Porque você está prestes a adentrar A selva do sofrimento E não vai ser fácil E ele se prepara Alguns meses depois Ele vai assistir aquele filme E o vento levou Gone with the wind E ele vai brincar mais tarde Ele era muito engraçado Que o vento levou até as pernas dele Porque ele vai desenvolver Uma paralisia Vai para as muletas Depois para a cadeira de rodas De wheelchair E depois Vai ficar completamente paralisado Do pescoço para baixo Numa cama Um dos olhos adoece Tem que ser extraído Seis meses depois O outro também E ele vai ficar completamente cego E paralítico E você sabe o que esse homem fazia? Reclamava Chorava Ficava com depressão Fundou três centros espíritas Um abrigo para 300 crianças pobres Viajava o Brasil inteiro Dando palestras Colocava o microfone perto da boca Ele fazia palestras Declamava poesias Cantava Falava da alegria de viver Dizendo que o sermão da montanha É o roteiro para a verdadeira felicidade Um dia ele foi participar De um programa de TV E o repórter perguntou Senhor Jerônimo O que seria felicidade para o senhor? Não é para as suas crianças Não para o senhor O que seria felicidade? Ah, meu filho Felicidade para mim Seria poder me virar Aqui na cama Pelo menos uma vez Assim de lado Mas eu não posso Uma senhora que estava com depressão Pensando em cometer o suicídio Ligou para a TV E disse Hoje eu irei me matar Mas depois do que o senhor me falou Eu não posso mais fazer isso E ele tinha insônia Ele era médium Ele era amigo de Chico Xavier também Ele sabia porque estava passando Por aquela lei de causa e efeito Porque tudo que o homem semear Certamente colherá Quem com ferro fere Com ferro será ferido Embainha tua espada Pedro Porque quem fizer perecer pela espada Pela espada perecerá Se teu olho é motivo de escândalo Arranca-o e lança para o longe de ti Porque é preferível entrar na vida É preferível reencarnar Sem moro cego Ou sem um braço Sem uma perna Do que perder a vida eterna Ele tinha insônia Aí adaptaram o telefone ao seu ouvido E ele parava as madrugadas Atendendo as pessoas depressivas As pessoas que estavam sofrendo E ele falando da alegria de ver Falando de Jesus O mestre inesquecível Falando da doutrina espírita O consolador Que nos recorda o que Jesus ensinava Falava das claridades Do reino dos céus Que nos aguardam Ele em vez de sofrer Sofrendo ser consolado Ele é quem consola as pessoas Nos deixou um rastro de luz Um dia ele foi dar uma palestra No centro espírita Quando chegou O presidente disse assim Jerônimo É melhor a gente cancelar a palestra E ele disse por quê? Porque eu esqueci de falar pra você Que o auditório fica no segundo piso O auditório está no segundo piso E o único acesso pra lá É uma escada em espiral É uma The only way out Up is in a spiral Staircase Se a gente for levar você lá Vamos ter que inclinar a sua cama Você pode escorregar Pode cair E pode se machucar É melhor a gente cancelar a palestra Ele disse Não, mas eu vim aqui fazer a palestra Mas Jerônimo é perigoso E ele segue Vai brincar Eu não quero nem ver E faz a palestra Outro dia ele está no cinema Apesar de não enxergar Ele gostava muito de estar com os amigos Como é bom Estar entre amigos Como é bom ter as igrejas Os núcleos Os centros espíritas também Onde essa grande família Se reúne Pra se ajudar Ele adorava estar com os amigos Ele não escutava Não enxergava Mas gostava da trilha sonora dos filmes E um dia ele estava no cinema Já havia começado o filme Já havia apagado as luzes Estava tudo escuro E uma jovem chegou atrasada Veio correndo Não viu a sua cama Tropeçou E caiu E se levantou muito chateado O maior possível Pra todo lugar que eu vou Está esse aleijado Está esse dizer Se eu vou pro jogo de futebol Lá está ele Se eu vou pra tal lugar Também Até que ir no cinema Isso é um absurdo E qual é a resposta dele? É minha filha Mas também você não para em casa Você está em todo lugar Mas em casa Você está em todo lugar Mas em casa Olha o que essa doutrina É capaz de fazer Com os nossos corações Com aqueles sofridos Com os depressivos Com os doentes Resgatando-nos a esperança E a alegria de ver Ele retorna ao mundo espiritual Há 50 anos Completou sua missão E vai aparecer Em espírito Ao médium Divaldo Pereira Franco E ainda vai brincar Com o Divaldo Vai dizer Divaldo O gigante Está de pé Porque ele era o gigante Deitado Belém Giant E ele vai dizer Todo soldado Enxergando Parece O gigante Está de pé E você quer saber De uma coisa Divaldo Eu era muito melhor Do que você Nas suas palestras Nas minhas palestras Por que? Porque você Quando terminava As suas palestras Muita gente Aplaudia de pé É verdade Muita gente Aplaudia Em stand inovation É verdade Mas eu era muito melhor Divaldo Porque eu Quando eu terminava As minhas palestras Eu saia carregado Pela multidão Estava preso Numa cama Tinha que sair carregado Olha meus amigos Como o Evangelho Pode Nos resgatar a esperança Porque não está escrito Vós sois Deus Não é com D minúscula Está lá no Salmo 82 Vós sois Deus E filhos do Altíssimo Todos vós E Jesus acrescenta Podereis fazer Tudo aquilo que eu faço E muito mais Se o quiser Diz Vós sois o sal da terra O fermento da massa A luz do mundo Brilha a vossa luz E resplandeçam As nossas boas obras Diante dos homens Para que eles glorifiquem A Deus Nosso Pai Que está nos céus E para a gente encerrar A gente vai fazer Uma poesia Como se fosse Uma prece Ela tem lá Onde está Deus Onde está É uma poesia E a gente vai fazer O nosso passe coletivo Aqui Uma vibração positiva Não vai ter Não vai ter Médios Passistas Não Propriamente Vamos estar aqui Vibrando Orando Com Francisco Mas sinto Eu vejo Deus Nas flores E nos prados Nos astros A rolar pelo infinito Escuto Deus Na voz dos namorados E sinto Deus Na lágrima do aflito Percebo Deus Na frase que perdoa Contemplo Deus Na mão que acaricia Escuto Deus Na criatura boa E sinto Deus Na paz e na alegria Eu vejo Deus No médico Salvando Precinto Deus Na dor Que nos irmana Descubro Deus O sábio Procurando Compreender A natureza humana Eu vejo Deus No gesto da bondade Escuto Deus Nos cânticos do crente Percebo Deus No sol Na liberdade E vejo Deus Na planta E na semente Eu vejo Deus Enfim Por toda parte Que tudo fala Dos poderes seus Descubro Deus Nas expressões da arte No amor dos homens Também sinto Deus Mas onde eu sinto Deus Com mais beleza Na sua mais sublime vibração Não é no altar da natureza É dentro do meu próprio coração Não é no altar da natureza Não é no altar da natureza Não é no altar da natureza Não é no altar da natureza